Música Quando o fim da carreira desta vida nos chegar E o mortal se revestir do imortal Rei de ver, meu amado, meu bendito Salvador Seu sorriso para mim é divinal Rei de vê-lo, Rei de vê-lo Ao seu lado pra sempre habitarei Rei de vê-lo, Rei de vê-lo E na sua mão ferida pegarei Ó que gozo supremo quando vir o rosto seu E estiver pra sempre junto ao meu Senhor Que vibrante alegria quando entrar no lar do céu Mas primeiro quero ver meu Salvador Rei de vê-lo, Rei de vê-lo Ao seu lado pra sempre habitarei Rei de vê-lo, Rei de vê-lo E na sua mão ferida pegarei Ao entrar pelas portas da celeste habitação Onde findam os gemidos e o sofrer E na sua mão ferida pegarei 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 E aí